Mais uma vez, nos apoderando deste momento online, eu gostaria de falar, conversar com a população sobre os processos em andamento na Prefeitura. Hoje, eu tenho que falar com alegria que já estamos começando a fazer as contratações do concurso público. Essas contratações estão sendo feitas aos poucos, até porque não conseguiríamos atender todas as pessoas na nossa mesa de atendimento. Então, todas as pessoas estão sendo chamadas e vão sendo chamadas gradualmente, paulatinamente, para tomar posse e começar o exercício da sua função de Prefeitura, do concurso que fizeram e do cargo que conquistaram. Por outro lado, falo com tristeza, porque, paralelamente, sou obrigado, por força de lei, a demitir pessoas que estavam na Prefeitura prestando serviço, serviço de qualidade, com dedicação, com eficiência. E eu fico triste por ter que dispensar as pessoas. Todavia, eu não tenho alternativa. No lugar de um concursado, eu não posso ter um contratado. A lei me obriga, sim. Mas quero, nessa oportunidade, de público, agradecer a todos os contratados que hoje estão sendo demitidos, pelo desempenho, pela dedicação, pela amizade, pela confiança. Todos eles sabiam que esse dia chegaria. Falei com todos, falei desde o início da nossa posse que teríamos que demitir os contratados. Com certeza, todos estavam esperando por esse momento. E esse momento nos oportuniza o agradecimento. Se não fossem bons, se não tivessem prestado um bom serviço, teriam sido dispensados antes. No entanto, permaneceram aqui até hoje, porque prestaram o nosso serviço. Mereceram a nossa confiança e, sobretudo, o nosso respeito e até o nosso carinho. A efetivação e a demissão vai trazer um transtorno nessa semana, porque muitos estão saindo, alguns estão entrando e algumas escolas, creches, funções, várias funções ficarão neste momento de transição. Na verdade, os que estão entrando têm que aprender o serviço ainda. Até que aprendam, até que se adaptem à nova função, com certeza deixarão um pouco desejar, mas eu acredito que os concursados ficarão na Prefeitura, com a mesma dedicação daqueles que foram demitidos, os contratados, e superarão, com certeza, essa dificuldade inicial o mais rápido possível. Eu gostaria de ter a compreensão de toda a população, porque as escolas, a limpeza pública, tudo vai ficar sujeito a esse período de adaptação que é natural. não poderia ser de forma diferente. Estamos começando hoje o processo de auditoria da Prefeitura. Nós contratamos uma auditoria para auditar nos quatro últimos anos, já que os anteriores não são um problema nosso, para sabermos de que, de fato, estamos recebendo da Prefeitura. Vamos fazer um levantamento patrimonial, tudo o que houve para eu ter consciência daquilo que realmente herdamos. É lógico que agora, nessa altura do campeonato, eu já tenho consciência de quase tudo, mas eu preciso de detalhes. Por isso, a auditoria que vai me dar os detalhes da administração. O que temos de fato, o que não temos, o que devemos, o que temos a pagar, o que temos a receber, como melhorar nossa renda e precisamos melhorar nossa renda e diminuir as nossas despesas. Então, agora nós teremos a Prefeitura mais sólida, mais visível e tudo aquilo que for encontrado nós vamos publicar, não é? Porque merece destaque, não é? De positivo ou de negativo, eu espero que seja tudo positivo, até porque eu não estou fazendo auditoria contra pessoas, eu estou fazendo auditoria a favor da nossa administração. Então, nós vamos ter agora um recomeço da administração, mas um recomeço com mais consciência, porque agora sim nós sabemos onde estamos e o que fazer. Eu quero agradecer a todos por nos ter atendido neste momento online, que faremos, estamos fazendo e faremos toda semana. A receptividade está muito boa, já tivemos quase 1.500 acessos a esse nosso pronunciamento, o que para nós é gratificante. Então, eu agradeço a todos aqueles que estão participando conosco e os convoco, mais uma vez, para vir aqui, dar sugestões, pedidos, críticas, reclamações até, porque estamos abertos a isso, essa administração que eu chamo de democrático e participativo. Muito obrigado. Obrigado.